No vídeo de hoje eu vou mostrar cada cantinho do meu salão aqui no Primavera Garden, esse salão que existe desde 2007. Em anexo ao salão eu tenho também uma barbearia, que é a barbearia Adam. Lembrando que são 23 anos de experiência no mercado da beleza, já montei 9 salões e ajudei centenas de pessoas a montarem os seus. Então aqui, esse salão ele tá muito redondinho, tá? Aproveitei cada espaço, até porque o metro quadrado de Floripa é muito alto. Roda a vinheta! Aqui eu tenho o salão e a barbearia, que ficam um do lado do outro, mas com portas individuais. E também repara o seguinte, são dois nomes diferentes. É o Fusca Beleireiros e a barbearia Adam. Vamos entrar no salão? Já na entrada a gente tem a recepção. Repara que a recepção é um balcão alto, no qual a recepcionista fica atendendo de pé, porque se ela não ficar de pé, olha o que é que acontece. Ela vira o que eu chamo de recepcionista tatu, então fica bem ao lado da porta. Aqui a gente tem alguns produtos, a gente tem também toalhas para entregar para os profissionais. Nesses dois armários ficam os estoques do lavatório. Cada vez que o profissional precisa fazer um tratamento, ele vem até aqui e pede para a recepcionista entregar os produtos de tratamento. Então a gente tem esse armário aqui, a gente tem as toalhas, as seringas de tratamento, cada uma com seu nome na frente, tá? Então são várias seringas que tem aqui. Cada cliente que precisa de seringa, ela pega daqui, mais toalhas para facilitar. Aqui a gente tem extras, mas para facilitar a gente já deixa bem aqui na cara do gol. Repara que na recepção não tem área de espera. Por que eu não tenho área de espera? Porque eu trabalho com um horário marcado e um metro quadrado aqui em Floripa é muito caro. Então eu procuro utilizar todos os espacinhos do salão. Eu tenho sim uma área para café, que é no estilo self-service, que eu vou mostrar para você agora. Então aqui bem no lado da recepção eu tenho esse espaço para o café, que é a self-service. Que o cliente tem um chá em infusão, tem o chá da máquina, tem a água natural e a água gelada. Para não dizer que eu não tenho nenhum lugar para sentar, eu tenho esse lugarzinho aqui. Mas que nem é muito utilizado. E aqui também na recepção a gente tem a exposição de produtos. Esse salão ele tem um mezanino aqui em cima. E na parte de baixo nós temos 10 cadeiras, temos o lavatório, o banheiro e a recepção que eu já mostrei para vocês. Então deixa eu mostrar uma coisa que eu amo muito, que tem nesse salão e no outro espaço. Que são os nomes das pessoas, dos profissionais em cima dos espelhos. Porque isso dá uma cara de pertencimento, da pessoa poder se organizar, saber que aqui é a sua bancada, aqui é a sua empresa e fazer a coisa acontecer da melhor forma possível dentro da sua empresa. Vou mostrar agora a área de lavatório. Para as 10 cadeiras nós temos 3 lavatórios. Eu gosto muito, vocês vão reparar aqui nesse vídeo, eu gosto muito de trabalhar com plantas, tá? Tanto no lavatório, quanto na recepção, quanto nas áreas dos profissionais. Acho que a planta traz aquela coisa assim do aconchego, do bem-estar. Nos lavatórios, além de ter os 3 lavatórios com as duchas com filtro, duchas especiais, né? A gente tem os equipamentos do lavatório para potencializar os tratamentos. Aqui ao lado do lavatório a gente tem o armário dos profissionais. Não é para cliente, é para os profissionais. A área tem que ser super bem aproveitada, né? Então fica assim mesmo, uma coisinha do lado da outra. E aqui eu tenho o toalete, que é utilizado tanto pela equipe quanto pelo cliente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no toalete a gente tem um kit de higiene para o cliente usar. Então tem os absorventes, tem band-aid, fio dental, pasta de dente, spray para passar no pé, porque às vezes a cliente vai fazer o pé e fica meio constrangida. E o chaguante bucal. No mezanino nós temos a área da manicure, da depilação, uma área de micropigmentação, a cozinha e o escritório. Vamos lá conhecer? Nosso mezanino é super bem aproveitado. Aqui de cara a gente tem a área das manicures. Já tem uma bancada aqui de apoio para elas colocarem os produtos de espada dos pés, que super vende aqui. Com ensais. A gente trabalha com mesinhas para quando o cliente está fazendo atendimento só com as manicures. Porque fica mais confortável para a manicure e para o cliente. Mas, claro, quando o cliente está fazendo outro serviço, a manicure tem um carrinho dela de apoio e atende na cadeira. Ainda na área das manicures, nós temos os esmaltes expostos, que eu acho super importante para o cliente poder escolher com mais tranquilidade. E os esmaltes de esmaltação em gel, a gente tem ele também pintado aqui, para que o cliente possa visualizar melhor como ficará na sua unha. Uma vez que a esmaltação em gel pode durar até 21 dias. Aqui no mezanino a gente ainda tem uma sala de depilação, uma de micropigmentação, a cozinha e o escritório. Então aqui a gente tem a sala de depilação. Aqui a nossa sala de micropigmentação. Agora eu vou mostrar para vocês o escritório. E por último, nossa área de espiralização e a nossa cozinha. Obrigada pela visita, espero que você tenha gostado do meu espaço. Tem alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários. Em forma de agradecimento, eu quero te pedir a sua curtida. É muito importante para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. E também para me motivar a continuar aqui criando conteúdos de qualidade para você. Até o próximo vídeo.